Caraca, olha isso aqui, meu irmão, da segunda ninhada, olha isso, olha a grossura dos cachorros, olha, é muita brincadeira, olha, o HB Axe Show, será? Olha, a maçaroca, olha a satura desse danado ali, olha a minha, coisa de nove, olha, deixa eu pegar um pouco, vai, abaixa mais o celular, olha, abaixa mais o celular, mais, mais, tá filmando? Uhum. Então galera, eu vim aqui escolher um filhote, que eu fiz uma parceria comigo com a Natália, a primeira escolha é minha, eu usei o Game Over na Jade, irmã do Michael Douglas, e será que deu certo? Olha isso aqui. Olha isso, a cara do Game Over, olha, é muito bolado. Olha essa jamanca aqui. Olha. Galera, só vai ter dois, somente dois filhotes para venda, o meu eu já escolhi, mas não vou falar agora nesse vídeo, no outro. E os filhotes estão a partir de cinco mil reais, quem quiser é só deixar um recado aí no direct. Já é, Jade versus Game Over. Cheguei aqui, perguntei para o amor da minha vida, qual cachorro eu escolher? Fala, amor, dois machos e uma fêmea, qual que você acha? Esse machinho aqui, esse gordão aqui, maravilhoso. Você acha que eu vou contrariar a palavra da mulher nunca? Não pode contrariar, né? Mas olha isso, cara, ninguém não quer cachorro forte. Então, olha, vocês vão ter um monstro na pista, ó. O Michael Douglas, se tivesse o tio dele, né, com dois anos agora, estaria um monstro, brother. E eu estou falando que aqui, tenho certeza que vai nascer um monstro. Olha, ele é esquisito, você olha assim, você fala, caralho, o cachorro muito bolado, brother. Olha, fala. Olha, eu vou entupir vocês na pista agora, vocês vão ver. Olha. O que é isso? Ele está com essa barriga toda assim, não está com fome ainda. Olha, olha que o couro fica até a largura. O que é isso, cara? É o rato curdo, né? É, eles comeram nove horas da manhã. É, dez horas da manhã. Deu de quatro, um quarto, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, é, já tem uma hora já pronta. A comida está prontinha ali para dar para ele. Para dar para ele, para dar para ele, para dar para ele, para dar para ele, para dar para ele. Para dar para ele, para dar para ele, para dar para ele, para dar para ele, para dar para ele. Essa vai ficar muito boa. É, 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 é. Ah, tá, porque eu estou lembrando da mãe. Ah, deixa eu mexer aí. É, porque era a cara da mãe. Você sei a rei? É. Eu vou nos dar mais correto. É, tá, tá, tem xixi aqui. É, eles fazem xixi demais. Isso aqui está tudo ensalpado aqui por baixo, ó. Está tudo ensalpado. Eu coloquei isso aqui porque eles arrancam tudo, ó. Os dentes. Eles são terríveis. Não, tem que pegar xixi. Aqui, olha, olha. Não, e o pão de chão que quando eu vou passar aqui, eles que estão no pão de chão, de mim, e eu levanto o pão de chão e as em junto. Ai, meu Deus. Agora tem essa aqui, ó. Essa é a pior minha poseira do povo. Eles estão com muitos demais, cara. Não dá de pegar com todos. Eles estão muito doidos, mas são... Eles estão com quanto tempo, Natália? Quarenta e... Sete. Quatro. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro dias. Quarenta e quatro? É, eu acho que amanhã eu acho que vai dar cinco, é. Como é que escolhe, cara? Bem difícil. Olha, olha ela. Ela é terrível. Ela é terrível. Mas a intuição falou que é aquele ali, ó. Igual os irmãs com o Douglas. Rapaziada, o chão aqui é muito liso. E olha o tamanho da jamanta. Eu estou falando aqui para eles, é que pai, emagreceu um pouco do cachorro. Que não faz bem para os aprumos. Cachorro muito pesado. Com os aprumos ele não consegue andar direito. Não, olha ele, velho, olha isso. Olha. Está maluco, viado. Olha. Olha. Olha isso. Eu já estava com a tigelinha aqui, ó. Com a reposição. Faço tudo em vidro para... Mas é muita coisa, né? Não, 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 não. Eu falei que eu ia perguntar. Ele falou, olha, se ele não estiver comitando depois de comer, pode dar. Eles vão explodir. Não, sim. Mas eu tenho, mas... Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Ele tem hora que eles não olharem, eles não pegam as patinhas e sentam. Vai, não, não. É porque a gente não aguenta. É porque eu não aguento, quero. Eu não aguento, não. Eu vejo isso aqui, ó. Olha, tá aí, vim. Eu vou dar mais, ó. Porque eu não consigo, eu não consigo. Olha, olha lá. Galera, não façam isso em casa. Eu não consigo ver isso como um homem. Tá vendo isso aqui? Vocês não façam isso em casa. Ela tá fazendo aqui. Mas não é pra fazer isso. Que além do quê? Os cachorros vão comer, vai comer, meu irmão. Ele vai melhorar em nada. Ele só vai cagar muito. Vocês que têm... Quatro rolos por dia. Olha. Quantos rolos? Quatro rolos por dia. Quatro rolos por dia. Quatro rolos por dia. O bolo, dois só caralho. Ô, tia. Calma aí. Natália. Não, o pessoal fala assim. Isso tudo no filhote? Hein? Vale a pena o crime? Não, eu tô achando. Eu tô achando muito barato. Eu tô achando barato. Porque já foi um valor de graça. De papel higiênico, de material de limpeza. Não, eu penso que pra desmamar nós damos ração de própria de papinho. Olha isso. Colocou carne e... Ração, carne e... Ração, carne... Ração, carne e arroz cozido. Quer fumar? Deixa eu te fazer. A verdade da... Vamos falar. Esse aí é o que? Papinho de quê? Arroz, frango, carne e a ração excelência. Uhum. Porque só a ração eu estava com o campo. Não tem nem germação. A menina não, mas os dois meninos estavam. Eles ficam tropando, é só não troca de bacia. Não tem nem germação, não tem nem germação. Tchau, tchau. Cara, ele é muito tranquilo. Ó, ele é muito tranquilo. Agora é campeão mundial. Você estava falando o que agora? Ele é campeão mundial, ele. É, 2022. 2022. Aguarde esse rostinho aqui, ó. essa carinha de anjo você vai engolir todo mundo lá no campeonato não vai ter pra ninguém não vai ter pra ninguém tava chorando aqui porque o cachorro vai embora vocês falam que a vida de criador é fácil tava chorando porque o filhote vai embora e dá um trabalho, não dá, tia? um trabalho mas vale a pena olha aí, 45 dias vai ter que meter a mão aqui pra saber se o cachorro tá com os dois alunos aqui porque se não tiver não adianta nada, bebê não adianta ser mais bonito, mais forte mais nada o dedinho tem que ter uma sensibilidade tem o mundo o mundo o mundo o mundo tem que encontrar a cor do olho a cor do olho tudo bem muda, né? cara, ele tem muito cabuloso, mané não, não, não não não, não, não não Vai! Ele se machia aqui, meu irmão! Cabeça, o fute do bicho! Não fujo! Hum? Hum! Obrigado! Você não tá ligado? Dizem que o cachorro tinha 24 horas. Imagina se fosse adulto assim. E que às vezes a gente perde. No dia que eu te falei da alergia, eu falei... No dia que deu alergia, eu fiquei sem dormir. Toda hora eu acordava e vinha olhar pra ver se não tinha acontecido nada. Aí ligamos o veterinário, o veterinário perguntou... Tá desanimado? Tá vendo? É uma ordenadora. Tá analisando. Gente, desse tamanho. Você tem que saber o que vai dar. Será que vai dar? Parecendo que vai dar fute de queijo. Como é que escolhe? Isso! Olha o fuço desse cachorro, velho! Olha! Olha o fuço. Olha a massa de cabeça desse cachorro aqui. 46 dias. Será que vai? Vai ser! Osso não tem não, né bebê? Muito fraquinho, cabeça fraca. É um verdadeiro american bullet. Muito bonito. Vai ver isso aqui na rua. Tava assim. Caralho! É um american bullet de verdade, irmão. Porra! Tá maluco. Muito maneiro. Olha a fêmea. Hein? Era pra ser a menor. Cabeça da jamanta. De jaca. Hein? Será que vai ter cabeça de jaca? Pra não ficar grande? Olha. Olha, cara. Linda, mano. Olha o blufol. Sai igualzinho. Olha. Igual. Aí. Aí. Musculatura. Olha o Sakura. Ela sobe e desce com dois furos. O Rock não cura de jeito nenhum. Nem o outro. Mas ela sobe aqui e desce com dois furos. Então um puro sobe e um puro e desce. 100% sakura. O Rock não pura de jeito nenhum. Então vamos estar em момент. Ele foi manipulação para pegar o bruxa. Gente é moleque. Ministro de trela. Estamos perdida pelo Direct ağuguês dela com open chápie de ruas. Then tá armadinho de pedaço. Mas ela cosmetics pracão espírito. A sorte da cena de telefon Embraben. O Rock Dilma. Más de中國 emως delas impossível. Dezce, esse jogo vai eu tyre para ver. Bem, vamosfen cleaner o tem quase quarter. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti